Música Prazer, meu nome é Leonardo, estamos aqui com o projeto de climatização onde que é esse reservatório de água gelado, onde a bombinha tem a função de pegar, mandar essa água nessa evaporadora aqui em cima de cobre e voltando aqui no sistema de água. E aqui tem onde que fica essa parte onde que gela, onde que sai um ar gelado, ventilando, mantendo um ambiente agradável. Música Escola técnica Sandra Silva, melhor do Brasil. Música Música